Se você aprender como fazer a adaptação, com esse processo na cabeça, é mais importante do que saber quando tem proteína uma coisa, quando tem... É isso que você tem que gravar, esse tipo de informação, esse tempo de adaptação de como fazer. Isso é muito mais importante do que você gravar na sua cabeça quando tem proteína uma coisa, uma outra, entende? Porque essa adaptação, se você sabe fazer essa adaptação, o seu cabelo vai se aproximar com tudo. Ah, é legal que o cabelo coma 4, 5, 6 vezes ao dia. Tudo bem, é legal. Mas se você só puder não lidar com a adaptação do seu cabelo, tudo bem, ele se adapta. Só sai para fazer essa adaptação. Se você comprar o meu cabelo que tem 4 vezes ao dia, ou levar ele para a tela de uma vez por dia, no seu caso, ele vai para crescer, vai dar também. Sai para fazer essa adaptação.